Alô, bom dia! Nós estamos trazendo nossas imagens hoje direto do centro de Limoídeo Norte, 15 de setembro. Hoje amanhece com o sol um pouco nublado, a movimentação aqui na área central é do que nós estamos mostrando. Poucas pessoas aqui no centro de Limoídeo Norte, uma quinta-feira, uma quarta-feira que nós estamos trazendo imagens da nossa cidade de Limoídeo Norte. E aqui nós estamos mostrando um pouquinho da nossa movimentação. Ali, ó, venezuelano já em Limoídeo Norte pedindo esmola, né? Isso é uma situação de que nós temos falado sempre, né? Que a situação da Venezuela invadindo o nosso país e o nosso Brasil por conta da situação, da falta de condições de moradia, de renda, e toda a situação de que eles, venezuelanos, estão saindo do seu próprio país, vindo para outros países, né? Para o Brasil e invadindo cada cidade e território brasileiro por conta da Venezuela não dar suporte ao seu povo. Então nós já estamos observando, estamos trazendo imagens que diversos venezuelanos em Limoídeo Norte, fazendo parte aqui da nossa sociedade, né? Nós que somos brasileiros, os patriotas, recebemos, né? Esses irmãos da Venezuela, porque não se encontra condições de moradia, né? De alimentação, a forma de que eles estão saindo do seu país por conta da situação, né? De que a situação lá não é nada boa. Isso aí é um resultado de um país, né? Comandados por, né? Pela esquerda, a ditadura que vem oprimindo as pessoas, né? Ditadores que estão aí tomando conta dos poderes, dos seus cargos como presidente, e oprimindo e maltratando a população, isso é um resultado bem positivo que nós já estamos vendo, né? Venezuelanos tomando conta das ruas na nossa cidade de Limoídeo Norte, aqui no estado do Ceará. Então, por cada parte que a gente anda na cidade, a gente já encontra uma pessoa ou duas da Venezuela pedindo esmola. Limoídeo Norte tem uns dois pontos que eles já fazem parte. São diversos venezuelanos em Limoídeo Norte. São várias famílias que vieram para cá. Acredito eu que deva isso a várias cidades do nosso país. E aqui em Limoídeo Norte não é diferente. Já estamos, já estão chegando para encontrar uma opção de moradia, né? Conseguir viver. Não pegou o peixão aí não, viu, Maré? Estamos mostrando o nosso Limoídeo Norte. E aí, como é que está? Maravilhas. E aqui a movimentação para hoje, nessa quinta-feira, do dia 15 de setembro de 2022. É desse jeito que está a cidade hoje, a movimentação aqui no centro de Limoídeo Norte. Nós estamos na plena mês de setembro. A campanha política continua, a movimentação nas ruas de Limoídeo. Várias bandeirolas aí, né? Pessoas mostrando o empenho, o trabalho de cada um dos seus candidatos. Estamos trazendo esse destaque hoje, que é Limoídeo Norte já recebendo aí, vendo mesuelanos, pessoas que vieram do seu país, da Venezuela, saindo da sua cidade de Ores, seu país, para tentar sobreviver o nosso Brasil. Aqui é o nosso registro de hoje, Limoídeo Norte, no centro da cidade, mostrando uma realidade hoje no nosso país, né? Isso trazendo assim uma advertência para vocês que estão aí a apoiar o candidato que apoia o comunismo. está aqui a realidade hoje, vivida com o povo da Venezuela, né? Nas nossas ruas, na nossa cidade, já pedindo esmola, né? Vindo do seu país de origem, por conta da situação da ditadura pregada lá no seu país. Então, aqui fica essa advertência, vocês que estão aí apoiando a esquerda, que o nosso país pode sim se tornar essa situação que nós estamos vendo aqui na nossa cidade de Limoídeo Norte. Os venezuelanos, vários deles aqui já na cidade, pedindo esmola, né? Tentando sobreviver, fugindo do seu país e vindo para o nosso Brasil. E a nossa cidade de Limoídeo Norte, nós estamos aqui recepcionando essas pessoas, estamos aí pedindo esmola nos quatro cantos da nossa cidade. Aqui na área central tem um dessas pessoas aqui, tanto jovens como pessoas idosas, né? Crianças da Venezuela, nós estamos vendo aqui na nossa cidade de Limoídeo Norte. É uma realidade, de forma que trazemos essas informações e mostrando o que pode acontecer no futuro com o povo da nossa cidade, com o povo do nosso país, nosso Brasil, se porventura eleger o ditador que traz aí uma faixa de apoio a esses países comunistas. e assim nós estamos tentando trazer essa advertência para o povo, não cair nessa situação e não votar nesses países da esquerda que pode sim se tornar o nosso país um país de miséria. Então, isso nós estamos falando direto aqui de Limoídeo Norte, mostrando a realidade da nossa cidade e do nosso país. Hoje é o nosso Brasil. Valeu!